O primeiro televisor colorido comercialmente vendido ao público consumidor foi o Rubin 401. Desde outubro de 1967, a televisão em cores Rubin 401 é produzida experimentalmente pela Fábrica de Televisão de Moscou. O projeto envolveu o engenheiro Vladimir Zorik, inventor do iconoscópio. Em 1968, a fábrica iniciou a produção em série das primeiras TVs semicondutoras de tubo domésticas Rubin 401 projetadas para receber imagens coloridas em preto e branco. Com resolução de 450 linhas 370 por 475 pixels, e consumo de 450 watts, este televisor pesava 65 quilos. O fabricante do televisor Rubin 401 foi a Fábrica de Televisão de Moscou, fundada em 1928. A fábrica está localizada na cidade de Moscou, na Rússia. A Rússia. A Rússia. Estudia.